É isso mesmo, policiais que trabalham na base integrada fluvial Antônio Lemos fizeram ontem a distribuição de aproximadamente uma tonelada de peixes da espécie Mapará para moradores de Melgaço no arquipélago do Marajó. O peixe estava no barco brilhante que navegava pelo furo do rio Tajapuru quando foi apreendido durante uma fiscalização da Operação Guardiões do Bioma, que busca, entre outros objetivos, preservar o período de defeso nos rios Marajoaras. Além da espécie Mapará, na navegação também tinha outros peixes que são permitidos. Ainda de acordo com informações da polícia, o responsável pelos peixes foi encaminhado junto com a embarcação para a Delegacia de Polícia Civil de Melgaço, sob responsabilidade do delegado Leandro, onde o mesmo deverá responder pelo crime ambiental.